Olá pessoal, tudo bem? Hoje uma dica muito importante para a sua prova de Direito Administrativo e Direito Constitucional que é Cargos Privativos de Brasileiros Natos, artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, autor de livros para concurso, dentre eles o nosso Manual de Direito Administrativo da editora Juspódio, uma excelente dica para você, para os seus concursos, sou também membro da carreira da Adfocacia Geral da União, na carreira da PGFN. Vamos então à nossa dica de hoje? Quais são os cargos privativos de brasileiros natos, que as bancas adoram fazer pegadinhas com isso aqui? Quais são eles? Presidente e Vice-Presidente da República, tem que ser nato, e quando fala nato aqui, é nato conforme prevê nas condições do artigo 12 da Constituição. Em prova de Constitucional, perguntam bastante, quando é brasileiro nato e quando é naturalizado? Nato nas condições que prevê o artigo 12 da Constituição. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, veja que qualquer ministro do STF tem que ser nato, não só o presidente. Quando fala de Câmara, de Senado, é o presidente da casa. Agora, no caso do STF, é o... qualquer ministro do Supremo tem que ser brasileiro nato, fechado? Carreira diplomática, tem que ser nato. Oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. E aqui que está a pegadinha de prova, por quê? Aqui eles trocam e botam vários homens. Ministro da Justiça, não está aqui. Ministro da Fazenda, não está aqui. Agora, o ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato, conforme prevê o artigo 12 da nossa Constituição. Então, essa dica é muito importante. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, se você não está inscrito. Deixe comentários para que a gente possa... Sugerindo aí outros vídeos que a gente possa comentar para vocês. E até o próximo encontro com mais Direito Administrativo. E até o próximo encontro com mais Direito Administrativo.